Este acidente aconteceu na noite deste domingo, na BR-158, em Pato Branco. Um jovem de 22 anos ficou gravemente ferido após colidir no meio-fio e cair com a CG-150, que o conduzia. Uma equipe de socorro do SAMU socorreu jovem e encaminhado para a casa hospitalar. O acidente aconteceu após o motociclista não atender ordem de parada de uma equipe da ROCAM. A moto foi recolhida ao pátio conveniado da Polícia Militar.